Fernanda, a minissérie Fim, que terminou agora em dezembro, deixa a gente com um gostinho agridoce quando ela chega de fato ao fim, porque a gente fica naquela expectativa de uma segunda temporada, mas a gente sabe que tudo ali já se resolveu para aqueles personagens, sem dar spoiler, se é que alguém ainda não viu. O que te deu a necessidade de escrever um livro e depois uma série que confronta de um modo bastante cru, embora muito lírico também, as expectativas da juventude e a realidade da vida? Na verdade, foi uma encomenda do Fernando Meirelles, porque ele tinha um projeto de fazer algo para a televisão chamado Os Experientes, que depois acabou acontecendo de outra forma, e pediu para vários autores, eu já estava escrevendo crônicas na Piauí, na Folha, na Veja Rio, e ele me chamou, pediu uma encomenda de um conto sobre a terceira idade e eu tive uma intuição, falei, pô, qual é o ápice da terceira idade? São os cinco minutos antes de você morrer, é o mais velho que você pode chegar. E eu escrevi esses cinco personagens, que morrem os cinco minutos finais deles, e primeiro era só o Álvaro, depois foi indo, a Companhia das Letras achou que valia um livro, eu também achei, foi indo e acabou um livro, então eu nunca pensei. Mas quando eu terminei o livro, dali a uns um ano, dois anos, o meu contrato ia acabar na Globo e eu propus ao Vila Marim de adaptar, porque eu achei que tinha algo de folhetim no fim, que tinha alguma coisa assim de traições, amores e traições, ele topou e hoje, olhando a série, o que eu acho interessante, eu acho o livro mais cínico do que a série. A série é mais trágica, eu acho, a dimensão da tragédia da vida e de você ver aqueles atores tão bem, e jovens e velhos, e as mulheres também vieram. É muito interessante como o meio é a mensagem, como o meio que você usa influi na própria coisa em si, no próprio romance. Então, hoje, lendo o fim, o livro, ele é muito mais cínico do que a série que é muito mais folhetim mesmo. E eu tenho uma... Outro dia, a montadora, ela notou isso, eu tenho orgulho disso. Ela falou, o fim não tem um revólver. Também quase não tem um celular. Foi outra coisa que me chamou a atenção. Não tem celular, mas celular, tudo bem. Mas o negócio de resolver as coisas na violência, já é nosso. E você sempre alguém puxa um revólver e o fim não tem um tiro. É muito bom. Vamos lá. Rita, por favor. E o papel das mulheres no livro, para a série, também muda, né? Na série, elas são mais protagonistas do que elas aparecem no livro, né? Como é que foi? Já que você também fez essa adaptação para a televisão, foi alguma coisa cerebral ou foi uma coisa que foi surgindo? Porque no livro eu já falei sobre isso. Quando eu escrevia como mulher, parecia que era eu. E eu não sou... As pessoas me conhecem. Então, era muito difícil separar eu do narrador eu. Então, quando eu falava na pele de um homem, eu me sentia livre. Então, tanto que as mulheres são na terceira pessoa no livro e os homens todos são na primeira pessoa. Era um exercício de entrar na pele daqueles homens. Quando você vai adaptar para a televisão, aí vieram os casais, né? E umas mulheres bem fortes também. Mas elas estão no livro. Tudo que acontece com elas ali acontece no livro. Só que aí é desenvolvido de igual para igual com os homens. E aí você descobre elas na série. Que no livro elas são mais escondidas, tem menos minúcia no livro delas. E na série elas vieram. Tudo está lá. Mas só que cresce, né? E aí põe aquelas atrizes, né? É. Eu li uma entrevista sua na qual você diz que, na série, você foi mais, entre aspas, feminista. Quer dizer, expôs mais a questão contemporânea, digamos assim, dessa última onda de movimento feminista. É fato isso? Eu não fui por querer. É natural, assim. O mundo que eu escrevi, o fim, não é o mundo que a gente vive hoje. Eu ainda não tinha sofrido cancelamento feminista. Exato. Da teve esse episódio. Então, o que me fez pensar... Então, eu não precisei nem agir sobre isso. O próprio fato delas existirem e delas falarem dos anseios delas, não foi algo que eu me esforcei. Eles são mais claros, muito mais claros do que quando eu escrevi o livro. Elas naturalmente vieram. Não foi uma coisa pensada. Mas teve umas coisas do livro que eu segurei, que, ditos por um ator, assim, tem uma hora que tem uma passagem sobre Monteiro Lobato, que a gente ainda tentou botar, mas segurou, que no livro da época segura mais do que hoje. Hoje, e aquilo dito numa televisão é mais complicado.